Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera, galera, galera Mais indícios aí que, cara, pode estar chegando aí uma Playstation Plus Premium, cara Pode estar chegando aí, tem pessoas recebendo, ao invés de estar escrito Deluxe, escrito Premium Vários rumores mostrando que a Sony está investindo em servidores E isso é bom, ela tem que fazer isso realmente, né? Tem que trazer os jogos de Playstation 3 para a gente aí, para a gente ter uma assinatura completa e digna do que a gente paga E olha isso aqui, pessoal, olha o que apareceu aqui na, vamos dizer aqui nas capas, né? Quando a gente acessa aqui as novidades, benefícios, no caso coleções E olha o que apareceu aqui, jogos mensais, beleza? Jogos para férias, beleza? E olha o catálogo de clássicos, olha quem está aqui, cara Não, esse não é o Kratos do God 3, nem dos novos God of War Esse é o Kratos do God 2, cara Kratos do God 2, cara Sim, está chegando Ou está chegando a Playstation Plus Ou, no mínimo, aqueles rumores da coletânea do God of War chegando na Deluxe Pode também ser verdade O que eu acho É que sim, devido a todos os acontecimentos A Playstation Plus Premium está chegando sim, cara Lembro quando eu falava que o PS Now iria chegar no Brasil Eu era zoado, o nego via, me xingava Tirava sarro de mim Você não sabe o que você está falando Você é iludido A hora que aconteceu A Playstation Plus Aí a PS Now, capadinha sem o PS3 Chegou para a gente aqui Como essencial, extra e deluxe E falha E fora as outras coisas que eu falei aqui Que se concretizaram Rumores fortes Rumores da Plus eu sei que não são fortes A não ser quando é do Bill Bill Khan Mas quando se trata assim de Ah, vazou Um console Vazou Um serviço chegando Como foi o caso da PS Now chegando Aquela questão de que a compra ia ser aprovada Através de um banner Do Game Pass com o Diablo 4 O Sol também ficou me zoando A compra foi aprovada, não foi? Oi? Então assim Cara Isso aqui é mais uma prova Eu trouxe ontem Ou antes de ontem Eu estou meio perdido no tempo Mas eu trouxe aí a da Playstation Plus Premium Com um rapaz que enviou a print Mostrando que Que o dele apareceu o Playstation Plus Premium Que ele tinha renovado ali mensal e tal E no banner aqui agora Está aparecendo o God of War Cara Do Playstation 2 Aí fica a pergunta Será que vai chegar somente Uma coletânea Para a Playstation Plus Deluxe Por que que eu acho que é a Premium? Tá? Por que que eu acho que é a Premium? Eles não iriam pegar E fazer mais um remaster Bem que é Sony, né? Mas tudo bem Eu acho que eles não fariam mais um remaster Só para lançar na Playstation Plus Deluxe Direto na Playstation Plus Deluxe Acho que eles não fariam isso Então Essa versão do God aqui 2 Seria a versão do Playstation 3 Que não é a versão do Vita Eles não botam jogos Versões de Vita para cá Então seria os jogos do Playstation 3 Streamados para cá E seria mais um indício De Playstation Plus Premium, cara E a Playstation Plus Premium tem que chegar Tem muito jogo bom lá, cara Tem muito jogo bom Excelente na Playstation Plus Premium Todos os God of War lá Inclusive Eu digo os God antigos Inclusive Inclusive God of War Ascension Que está preso no Playstation 3 Né? Você tem os Gran Turismo Você tem Resident Evil 4 Resident Evil 2 Todos os principais lá Os antigos Resident Evil 4 Code Verônica Resident Zero Resident Evil 1 Tem todos lá Entendeu? Então assim Cara Essa é mais uma prova Que vai chegar E só vai beneficiar A galera Né? Eu estive lendo os comentários Os comentários bem interessantes Né? Eu gostaria de responder aqui rapidamente Alguns comentários Né? De pessoas ficarem falando Nossa Está comemorando o serviço Mas não era você que falava Que preferia comprar jogos Cara Eu falo Atualmente O canal tem 28 mil Então eu falo Para 28 mil pessoas Então assim Eu acho Que o serviço Sendo ampliado Vai beneficiar A todos Eu não falo Exatamente Só por mim aqui Eu falo Que eu quero ver Todo mundo Podendo jogar Eu tenho Playstation 3 Aqui Quase todos os jogos Que tem naquele catálogo Lá Que eu já olhei Do Playstation 3 Eu tenho Eu tenho todos os Rating Clank Eu tenho todos os God of War Eu tenho os Resident Evil Inclusive Todos ali Os antigos platinados Diga-se de passagem E os God também Então assim Eu tenho jogos aqui No Playstation 3 Mas eu quero que O serviço seja ampliado Eu quero que ele fique melhor Eu quero que ele fique mais atrativo Para que mais pessoas Possam conhecer O Playstation Cara Eu não falo como se Meu Deus Jogo velho fosse bom De uma hora para outra O jogo velho sempre foi bom Eu acho que não deve ser algo Principal que a empresa Deva focar Ou como muitos de vocês Faziam antigamente Do Xbox Não Porque A retro é incrível Fantástica E só falava isso Eu só perguntava Pô os lançamentos da empresa Por que que eu exijo O lançamento da Sony Você acha que eu não exijo? Eu estou sempre exigindo Cadê os lançamentos? Eu quero jogos Então sim Os jogos velhos Como vocês costumam falar Que agora já não é bom Do jeito que vocês falam São importantes Se não fosse eu não jogava Eu não estaria jogando Eu não comprava Para deixar na biblioteca Então os pessoal Fica com essa narrativa Ah serviço agora é bom Jogo velho é bom Nunca deixou de ser bom Não pode ser o foco Da empresa Porra E é claro que Quando a gente compra Um videogame De nova geração É que a gente quer jogar O jogo de nova geração Só que essa nova geração Está tão merda Que praticamente Eu vivo da minha nostalgia Eu pego lá Um jogo velho Que sai na Na Plus Deluxe Se ele for até bom demais Se for o que eu gostava muito Como o Cypon Filter Legend of Dragon Eu compro Eu não jogo pelo serviço Exatamente Eu compro o jogo Né? Jogo ali Platino Ou não platino Enfim Mas geralmente é platino E é isso E é isso Então tipo Essas narrativas bobas Que o pessoal fica falando Nos comentários Eu não consigo entender vocês Nunca falei que jogo velho É ruim Mas se fosse Eu não jogava Eu vim da velharia Eu vim do Atari Muitos aí não tiveram Nem Super Nintendo Abaixa a bola aí Então assim Voltando aqui Ao foco do assunto Aqui pessoal Então isso aqui Cara Dá pra ficar animado Vamos torcer Tem muita coisa boa Ali do Playstation 3 Inclusive se eu não me engano Ali tem um Revelyn Sword Infelizmente não tem troféus Mas é um jogo aí Difícil de se achar Pra comprar E O pessoal tem oportunidade De conhecer jogos ali Que são Cara São ali relíquias Jogos que O nego não faz nem ideia De que existe Nem sabe o que que é E a galera poder jogar A galera poder se divertir E detalhe Lá dá pra jogar até melhor Do que no Playstation 3 Nativamente O Playstation 3 aqui É 720p Lá dá pra jogar 1080p Através do serviço Olha que bacana isso Fora que seria Um sonho Poder receber Todos esses títulos Do Playstation 3 Sem nenhum Acréscimo de preço Eu acho que vai ter Um acréscimo Isso aí eu acho Que a empresa Seria boazinha demais A gente sabe que a Sony Não é essa boazinha Com a gente Que é consumidor dela Então provavelmente Teria todo um reajuste De preço Mas o ideal seria Que a gente Não tivesse Esse reajuste Que só fossem incrementados Os jogos ali De Playstation 3 E ponto final Que é o que falta Pro serviço ser Digamos Perfeito Eu sei que perfeito Seria o pessoal Meu Deus Eu quero jogar jogos De lançamento Day 1 Eu não sou de acordo Eu não sou de acordo Porque isso mata a qualidade Dos jogos É minha opinião Até o momento As empresas não me mostraram O contrário Microsoft não mostrou O contrário Os jogos dela 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 Tem saído uma merda Em sua grande maioria Ah mas o Hi-Fi Rush Hi-Fi Rush é um jogo pequeno Então não dá pra falar muito Mas quando o jogo É grande Sai uma merda Então eu vou torcer Pro Starfield não sair Essa merda Enfim pessoal O que que vocês O que que vocês acham Cara Dá pra acreditar Que a Playstation Plus Premium Vai chegar realmente Pra gente aqui É só ilusão É algum erro Vocês lembram Vocês lembram Do erro Do banner Do Que ficava aparecendo Ali faltando Acho que tava faltando Um mês ou dois Né Os rumores Tavam bem fortes Sobre a PSNAL Chegar aqui no Brasil Aí saiu aquelas tabelas De três Serviços Né Essencial Extra Deluxe Mas eles tinham ali Acho que outros nomes No caso Pessoal Isso é fake Cara Isso é fake Prato Você tá caindo no fake Isso é mentira Esse banner aí De Portugal Que eu até também achava Na época que poderia ser Falei Não De repente Algum erro aqui Pode ser um O português de Portugal E tal Só que tava Muito abrasileirado Não tava De português Não tava o português de Portugal Desculpa Tava um português brasileiro Mesmo Né E aí O que que aconteceu Chegou Então filho Não podemos duvidar Cara Não podemos duvidar Temos que comemorar Tudo Tudo Apareceu Tô fazendo O vídeo Aqui Irmão E eu tô Fazendo o vídeo Aqui Não tô nem aí Beleza Então Comenta embaixo Se você tá animado Se você gostaria De jogar alguma franquia Do Playstation 2 Qual Independente Se é exclusivo Ou não Do Playstation Comenta 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 embaixo No vídeo Deixa o like Compartilha E se puder Cogita virar Membro do canal Pra tá dando aquela força extra Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis Tchau 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 Tchau